E que esse calor que tá, tá uma sensação dos 40 graus, não tá? Coloca a reportagem no ar. O vídeo gravado pela família mostra a pequena Lívia, de um ano e três meses, chorando de dor. Olha, olha, olha a perninha, olha o pezinho, pelo amor de Deus, gente. Revoltados com os ferimentos da filha, os pais cobraram explicações das responsáveis pela creche particular, que fica na zona norte de Londrina. Tá, essas boas são do que, então? Eu não tô entendendo. Mas as justificativas não convenceram os familiares. Mas as duas pernas, assim, desse jeito, o pé, não é possível, gente, uma coisa dessa. Então que não leva as crianças pra brincar no sol desse? Isso é um absurdo, gente. Com certeza. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer esse tipo de situação. Olha que judiação, pelo amor de Deus. As queimaduras na bebê foram térmicas, ou seja, provocadas pelo calor. E isso no dia em que as temperaturas quase chegaram aos 36 graus. A menina é a primeira filha do Caio da esposa. Ele estava trabalhando quando recebeu a ligação para ir até o centro de educação. Ligaram pra minha esposa e falaram que era pra comparecer aqui na escola, que a criança tinha, que tava tudo bem, mas que precisava vir. Aí chegou aqui, falaram que a criança caiu e se machucou. Aí a gente foi ver, a menina tava com o corpo cheio de bolha no joelho, nos pezinhos, tudo bolha estourada. A bebê sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau nas mãos, pés e também nos joelhos. A família mora na região e havia deixado a criança pela primeira vez na creche para ver se ela acostumava. Os pais acusam a direção da escola de negligência. É revoltante, porque a gente precisa trabalhar pra dar o melhor pra criança. E aí você tem uma notícia dessa. Outra reclamação deles é de que as responsáveis pela unidade teriam sido omissas. Fechou ali e só saiu agora pra polícia. Depois de muito tempo da polícia insistir ainda. Porque pra nós não deu satisfação nenhuma. Segundo o pessoal aqui, ela busca outras pessoas, outras crianças e fica com as monitoras. E não sei se não tiveram controle, se esqueceram a minha filha no sol. Eu não sei, olha o sol que tá, o perigo que tá. A defesa da creche nega qualquer tipo de falta de cuidado com a bebê. Foi um acidente, um acidente que vai ser apurado pela instituição, realmente, como ocorreu, né? Mas em nenhum momento a creche, ela foi negligente. Assim que aconteceu o fato, já acionou os pais, que eles já vieram de pronto imediato pra ver a situação, né? E conformados, houve uma manifestação. É claro que a gente, que é pai, a gente entende, né? Mas os fatos, a instituição, ela tá apurando internamente, né? E vai dar todo o respaldo pra família que for necessário. O advogado afirmou que os machucados aconteceram após a criança cair no piso quente. A princípio, na parte interna, tem uma área de parquinho, onde as crianças brincam, né? E a área, ela é fechada. Então, não houve, assim, uma negligência da instituição, né? Então, em nenhum momento elas ficaram sozinhas. Mas por um segundo, e um detalhezinho, ela acabou caindo no chão. E o chão tava quente. E nisso, deve ter acabado descendo o joelho, né? Quando foi acudida de pronto imediato pela supervisora imediata, as mãos estavam meio machucadas. Depois do atendimento do SEAT, a Lívia foi levada para o pronto atendimento infantil e na sequência transferida para o HU. Nós demos prioridades aí pro agilidade do atendimento, então colocamos ela no interior da nossa viatura, né? Como se trata de uma queimadura térmica, nós pudemos umedecer ali uma compressa com soro e colocar no ferimento pra diminuir o efeito da queimadura. Vizinhos chegaram a ir para a frente da creche, o que gerou um princípio de tumulto. A polícia militar teve que reforçar a segurança. A dona da unidade foi levada para prestar depoimento na delegacia. A polícia foi para manter a calma, para que todos mantivessem a calma, para controlar os ânimos. E foram encaminhados todos para a delegacia e o caso será apresentado ao delegado de plantão. Graças a Deus a minha filha tá viva. Vai melhorar, vai sarar. Mas se acontecesse o pior, Deus me livre. Tá, isso aqui é o pai. Deixa eu ouvir o povo. Pera um pouquinho, quero ouvir você.